Ah, Diogo, mas não seria então prudente já transplantar essa região aqui no meio, que ele tem bastante cabelo, porque ele é jovem ainda e a calvície pode evoluir, assim ele já ficaria imune à calvície? Não, a gente não faz transplante capilar profilático por vários motivos. Primeiro que eu não sei se a calvície vai continuar evoluindo. Segundo, se ela evoluir, eu não sei como ela vai evoluir e nem em que local da cabeça ela vai ser mais intensa. A gente não pode gastar uma área doadora que é finita, supondo que vai acontecer determinado fato, porque a gente não tem como saber. Imagina só se eu fizer um transplante profilático nele aqui nessa região, e essa região nunca desenvolver calvície, a calvície dele se desenvolver mais na coroa, e ele no futuro não vai ter mais, talvez, uma área doadora boa para fazer o transplante lá atrás. Então eu simplesmente desperdicei, joguei fora a área doadora, então isso não é muito prudente. Então, nesses casos, a gente faz o transplante aonde é necessário, e ele segue com o tratamento clínico profilático. Dependendo do futuro, pode ser que ele precise de uma nova cirurgia em algum momento da vida dele, se a calvície evoluir, se o tratamento clínico não tiver sucesso com ele. Dessa forma, a gente consegue preservar a área doadora para, caso seja necessário no futuro, utilizá-la da forma adequada, no lugar certo.